Yo yo Rankin MR Muito empurrada na devassa Nos maloca ela viaja fissurado de prazer Contesão nessa safada Puta em quatro paredes Poucas ideais é fato, então escolha a posição De lado, frente ou de quatro De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou vazar Pode me empurrar, pode empurrar com força Pode me empurrar, pode empurrar com força Empurra, 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 saca logo essa porra Empurra, 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 saca logo essa porra Yola tá malvada, tá tarada Ela tá me provocando, só que é posição loucona Olha o que ela tá falando Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, saca logo essa porra Empurra, 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 saca logo essa porra É bem no beat, tipo bala perdida Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Muita empurrada na devassa Dos malok ela viaja fissurado de prazer Contesão nessa safada Puta em quatro paredes Putas ideais é fato, então escolhe a posição De lado, frente ou de quatro De quatro pode empurrar, de lado pode empurrar De frente pode empurrar, não para que eu vou vazar Pode me empurrar, pode empurrar com força Pode me empurrar, pode empurrar com força Empurra, 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 soca logo essa porra E a malvada tá tarada, ela tá me provocando Só que é posição loucosa, olha o que ela tá falando Empurra, 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 soca logo essa porra É bem no beat, tipo bala perdida Empurra, 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 emp